Se você quer cadastrar o seu currículo em site de vagas de emprego, preste muita atenção nesse vídeo porque aqui eu vou reunir os principais erros cometidos na hora do cadastro no site de vagas de emprego. Quais são os erros que você não pode cometer de jeito nenhum? Que talvez, por cometer esses erros, você não seja encontrado, você já seja eliminado na hora que a empresa tem contato com o teu cadastro e dificilmente você seja ali contactado por alguma empresa se você cometer algum desses erros. Portanto, assista comigo até o final para você estar ciente de todos os passos que você deve fazer para você não ter erro na hora de cadastrar seu currículo em site de vagas de emprego. Site de vagas de emprego funciona, é uma das melhores formas de contratação no Brasil, porém, se você errar em algum desses pontos, meu amigo, pode descartar a possibilidade de você ser chamado. Roda o evento para a gente começar. Olá, seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do Brasil. Meu nome é Paulo Costa, sou fundador do Papo Cursos e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os maiores erros cometidos na hora de cadastrar o currículo em sites de vagas de emprego. Espero que você goste desse conteúdo, um conteúdo preparado com muita categoria aqui para você. Só que antes de eu entrar no conteúdo raio de vídeo, eu quero te lembrar, esse site de cursos grátis aqui, papocursosonline.com.br, é um oferecimento do nosso canal para você. Tem mais de 40 cursos disponíveis, 24 horas por dia. É só clicar no link que está aqui na descrição e ir para o site fazer seu cadastro. Você vai acessar o curso que você quiser, por exemplo, atendente de farmácia. Clicou no curso, já vai para uma página que tem todas as aulas. Tem a apostila para você baixar, você baixa a apostila. Se quiser imprimir, você imprime. Assiste a aula com a apostila para você anotar as informações. No final tem uma prova, você faz a prova, passou na prova com nota 7 ou mais. Quer dizer o quê? Que você, de fato, aprendeu o conteúdo do curso. Então, você só vai pagar se você quiser comprar o teu certificado. Atualmente, o preço é R$39,90. Vai aumentar o certificado para o curso a qualquer momento. Mas atualmente, quando eu estou gravando esse vídeo, ele é R$39,90. E você utilizando esse cupom aí, o cupom primeira vez que está aparecendo na tela, você vai ganhar um desconto lá de R$14,95 na tua primeira compra. Ou seja, o teu primeiro certificado vai cair de R$39,90 para apenas R$24,95. Não perde tempo, vai lá no site para você conferir essa oportunidade. Só que antes de você ir no site, você tem que assistir esse vídeo até o final, deixar o seu like, se inscrever no canal, dá para não perder nenhum conteúdo próximo aí. Esse é o maior canal do Brasil. Quando se fala a ingressar no mercado de trabalho, a crescer no mercado de trabalho, é o do papo e custo, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os cinco maiores erros que as pessoas comentem na hora de cadastrar o currículo delas em sites de vagas de emprego? O maior erro de todos são os dados errados. Dados errados, gente, isso é muito comum. A pessoa fazer o cadastro nas pressas. Na hora do contato, a pessoa às vezes coloca o número errado e não vê. Na hora do e-mail, às vezes coloca o e-mail que ela não usa ou o e-mail que ela não abre sempre. E aí, acaba que ela às vezes coloca errado e não chega a mensagem. Cara, isso é muito comum acontecer. Então, quando você for fazer o seu cadastro no site de vagas de emprego, eu recomendo que você faça o seu cadastro e depois saia lendo as observações, se todos os campos foram preenchidos corretamente. Porque qualquer erro ali pode te custar uma falta de contato do recrutador. Acredite se quiser. Eu já peguei, por exemplo, currículos, currículos, sem contato, telefone, e-mail, cara. A menina fez o currículo e não botou o contato. Como é que eu vou falar com ela? Chamar pra entrevista? Não tem como. Então, você não pode errar nisso no site de vagas de emprego, que tem tantas buscas de empresas por profissionais, certo? E se você tá me assistindo aqui e você ainda não cadastrou o seu currículo em nenhum site de vagas de emprego, pode buscar aqui no canal, coloca aqui na aba de pesquisa, coloca assim, PAP Cursos, mais, é o sinalzinho de mais, e sites de vagas de emprego. Você vai assistir um vídeo que tem os melhores sites de vagas de emprego. E saia cadastrando o seu currículo em todos, porque às vezes tem empresas grandes que nem seleção, nem abre vagas de emprego, ela abre, ela vai logo nesses sites e já contacta lá as pessoas que ela vê que tem perfil pra vaga, que tá cadastrado num site. Então, tem empresas que nem divulgam a vaga, você nem vai ter como saber. Mas se você tiver cadastrado num site, provavelmente essa empresa vai ligar pra você, pra você ir pra entrevista, entendeu? Então, é importante que você tenha em mente que você tem que tá cadastrado num site de vagas de emprego. E você não pode errar nesses pontos que eu tô falando aqui, ok? Maiores erros na hora de cadastrar o currículo em site de vagas de emprego. Erro número 2. Faltar informação importante. Exemplo de informação importante. Cara, empresas que você já trabalhou, às vezes você não coloca informação de contato, como eu citei. Às vezes você não coloca uma informação que de fato é relevante pra aquela função que você tá. Escolaridade. Errar algum desse tipo. Faltar com algum desse tipo de informação. Você tem que, quando... Repetindo a dica número 1, né? Da dica número 1 aqui. Quando você fizer o teu currículo, cara, todas as informações estão aqui. As informações de dados tá tudo corretinho. As informações importantes estão aqui, sabe? Pra que você, de fato, tenha ali um cadastro bem feito. Porque se você tem um cadastro bem feito, todas as informações importantes, é mais fácil pra as empresas entrarem em contato contigo, tá? Então, fique esperto com isso. Maiores erros cometidos pelas pessoas na hora de cadastrar o currículo em site de vagas de emprego. Erro número 3. Erros gramaticais. Erros ortográficos. Isso não pode acontecer na hora que você vai cadastrar o seu currículo em site de vagas de emprego. Porque, normalmente, você já é eliminado na hora, só por você não prestar atenção na hora de fazer lá o preenchimento dos teus dados curriculares. Certo? Erros gramaticais é muito comum e você não pode cometer. Por isso, minha recomendação. Após você cadastrar, se tiver alguém na tua casa, no teu lado aí. Ô, fulano, faz favor pra mim. Dá uma olhadinha nesses dados aqui. Tá tudo certinho. Porque, às vezes, você digitando tudo, acaba que, às vezes, passa despercebido uma coisa ou outra. Ô, fulano, tá tudo certinho. Tá tudo ok aqui. Dá uma olhadinha aí pra mim. A pessoa vai olhar. Se tiver algum erro, ela vai apontar. Você vai corrigir. É mais rápido. Maiores erros cometidos na hora de colocar o currículo em site de vagas de emprego. Dica número 4. Não colocar as experiências profissionais sem carteira assinada na hora do cadastro. Presta atenção, presta atenção. Se você tem uma experiência profissional, sendo ela com carteira assinada ou não, você deve colocar essa experiência lá no teu site, lá na hora do cadastro. Por quê? Porque, independentemente, se foi com carteira assinada ou sem carteira assinada, você tem essa experiência. Você já passou por aquela empresa. Então, é importante pro recrutador, pra quem tá selecionando a vaga ali, que o recrutador, ele saiba que você teve essa experiência. Imagina que eu vou contratar uma pessoa pra área de vendas. E aí, você me manda lá. Eu tô vendo o site e vejo lá o teu currículo no site. E aí, tô vendo que você trabalhou três meses na área de vendas de uma empresa. Mas foi sem carteira assinada. Porém, você colocou. Isso, pra mim, já soa como um ponto positivo. Porque eu não quero saber se você foi de carteira assinada ou não. O que importa é que você trabalhou naquela área. Então, é importante que você coloque essa observação, sendo ela carteira assinada ou não, você vai colocar esses dados no seu currículo. Tá bom? E não precisa colocar três meses de trabalho sem carteira assinada. Pra empresa não é relevante. Só coloca o tempo de trabalho, o que fez e qual foi a empresa. Beleza? Maiores erros na hora de cadastrar o currículo em status de vagas de emprego. Erro número 5. Pretenção salarial muito alta. Meu querido e minha querida, não errem nisso, tá? Não queira colocar uma pretensão salarial muito alta. Pra ficar depois, meu Deus, se fosse menos eu aceitaria. Agora, será que eu fiz um bom negócio? Como é que eu posso mudar isso? Já teve gente que ficou agoniada aqui falando comigo no direct lá no Instagram. Ô, professor Paulo, é porque eu vi o seu vídeo, você falou sobre a pretensão salarial, acabei dando a pretensão salarial muito alta e agora eu queria falar que eu queria até por menos eu ia. Quanto é que foi que você falou? Ah, eu falei três mil reais, seria o mínimo que minha pretensão salarial, né? Mas era o que eu queria, não é aquilo que eu só aceito. Aí eu falei, ó, se fosse o salário, você aceitaria? Era claro, professor Paulo, que eu tô sem trabalhar. Eu fiz então, na próxima vez não falo de pretensão salarial. Diga que aquilo que a empresa está disposta a pagar é o que você tem interesse em receber, entende? Então, você fala aquele ponto importante, certo? Então, não fique colocando pretensão salarial muito alta se esse não for o seu caso. E por último, mas não menos importante, também é um erro muito comum, certo? Na hora de você cadastrar o seu currículo em vaga de emprego é você não colocar a sua disponibilidade. Disponibilidade para viajar, horários disponíveis para trabalhar, seu horário comercial, se é somente à tarde, somente à noite, se é manhã e tarde, se é tarde e noite. Então, você, na hora de colocar lá os seus dados curriculares, lembre-se de colocar também a disponibilidade. Professor Paulo, eu estudo à noite, eu poderia colocar que eu tô disponível amanhã e tarde? Com certeza. Professor Paulo, eu estudo pela manhã, posso colocar que eu tô disponível tarde e noite? Com certeza. Mas é importante que você coloque a sua disponibilidade. Eu tenho disponibilidade para viajar, para ir para outras regiões. Posso colocar isso? Com certeza, deve colocar. Tá certo? Porque tem empresas que já pesquisam dessa forma. E se você não colocou, às vezes você nem aparece nas buscas. Beleza? Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. E não esquece, não esquece, preste atenção, curta esse vídeo aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque todo dia sai conteúdo novo pra você. Tá bom? Vou ficando por aqui, aquele abraço e até a próxima.